Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre seis sinais de que a inveja está muito forte contra você. Alguém está com uma inveja demasiadamente grande e essa inveja pode atrapalhar a tua vida. Veja esses seis sinais agora. O primeiro sinal de que uma pessoa está com a inveja muito forte contra você é quando essa pessoa começa a querer atrapalhar você. Atrapalhar você com o teu patrão. Atrapalhar você com o teu encarregado. Atrapalhar você no teu trabalho. Atrapalhar você para que você não receba algo. Atrapalhar a tua amizade com alguém. Esse é o primeiro sinal que a inveja está muito forte. É alguém querendo atrapalhar a tua vida de alguma maneira. E você precisa vigiar, você precisa orar e repreender todo o mal. Porque a inveja, quando ela se torna muito forte, se torna uma inveja maligna. E essa inveja maligna, realmente, na vida real, pode atrapalhar a tua vida. O segundo sinal de que tem uma inveja de alguém muito forte contra você é quando você sente que uma pessoa está jogando outras pessoas contra você. Está com disse-me-disse, fofoca, inventando coisas e jogando indiretas. Essa pessoa que está com muita inveja de você, a inveja está muito forte, que está fazendo com que essa pessoa jogue outras pessoas contra você. Está fazendo até, se você não vigiar, essa pessoa que está com muita inveja, poderá até jogar o teu companheiro ou a tua companheira contra você. Jogar um parente seu contra você. Jogar alguém que você tanto estima e que você depende de algo financeiro dessa pessoa. A pessoa que está com muita inveja de você vai fazer com que essa pessoa se lance contra você. Então, o segundo sinal de que uma inveja está muito forte contra você é quando você vê, sente que outras pessoas estão vindo contra você porque outra pessoa está inflamando, está fazendo, está toxicando outras pessoas contra você. E o que você tem que fazer? Você tem que vigiar, você tem que orar e repreender todo o mal porque senão as pessoas vão ficar com raiva de você por causa de uma pessoa invejosa que está fazendo isso. Preste atenção, se você vê alguém que uma ficou com raiva de você a outra virou a cara, a outra está olhando torto para você você pode ter certeza, é alguém com muita inveja jogando outras pessoas contra você. O terceiro sinal de que há uma inveja muito forte contra você é quando você começa, é quando uma pessoa começa a ter raiva daquilo que você está conquistando. Você comprou um carro novo a pessoa não elogia, a pessoa começa a ter raiva daquele carro começa a ter raiva de você começa a ter raiva daquilo que você conquistou e começa a ter raiva de você a pessoa que está com inveja muito forte você não pode comprar um sofá e a pessoa fica com raiva de você fica com raiva daquele sofá e você percebe no olhar, no semblante da pessoa e você tem que vigiar você tem que orar e repreender todo o mal porque senão a raiva por causa da inveja que está forte pode destruir a tua vida pode fazer com que as coisas comecem a dar errado para você a quarta coisa o quarto sinal de que uma pessoa está com muita inveja de você é quando você começa a sentir batalhas espirituais contra você você começa a sentir lutas espirituais mesmo você estando na presença de Deus mesmo você estando orando jejuando cultuando você sente aquela batalha espiritual aquela luta espiritual que está vindo constantemente contra você você vence porque você está na presença de Deus você sente algo estranho uma luta nas madrugadas uma luta espiritual durante o dia é porque alguém está com muita inveja de você e essa inveja está atraindo o mal contra a tua vida para batalhar contra você mas como que você está na presença de Deus você vai vencer às vezes é melhor se afastar de uma pessoa que você já viu que está com muita inveja de você se afaste dessa pessoa não deixe de orar por essa pessoa não deixe de pregar a palavra mas se afaste dessa pessoa que está com muita inveja de você que está atraindo lutas e batalhas espirituais contra a tua vida a inveja é um algo muito perigoso note que por causa da inveja os judeus crucificaram Jesus condenaram Jesus por causa da inveja que era muito forte os próprios irmãos de José venderam José para os mercadores que os mercadores que os mercadores o vendeu para o Egito a inveja mata a inveja destrói a inveja tira aquilo que você tem o quinto sinal de que uma pessoa está com inveja muito forte contra você é quando você sente como uma névoa escura pairando ao teu redor você sente aquele peso quando você está conversando com essa pessoa que você sabe que essa pessoa está com inveja de você você começa a sentir nas palavras dessa pessoa no olhar dessa pessoa você sente quando essa pessoa está conversando com você você sente a inveja e você sente uma névoa escura um peso que começa a vir sobre você você já sentiu isso? repreenda todo o mal e procure se afastar dessa pessoa até essa pessoa se converter e esse espírito da inveja sair dessa pessoa porque se você ficar sempre em contato com essa pessoa sempre em contato com essa pessoa essa pessoa poderá atrair coisas muito ruins contra a tua vida o sexto e último sinal de que há uma inveja muito forte contra a sua vida contra você é quando você é quando essa pessoa ela começa a te diminuir te diminui entre os seus amigos essa pessoa começa a diminuir essa pessoa que está com muita inveja a inveja muito forte ela começa a te diminuir até diante do teu companheiro diante da tua companheira essa pessoa ela começa a te diminuir de todas as maneiras só para prejudicar você se você tem uma pessoa e você percebe porque dá para perceber se uma pessoa está com inveja ou não se você ainda não percebeu se você ainda não percebeu toma cuidado porque dá para perceber que uma pessoa está com inveja essa pessoa começa a te diminuir você pode fazer de tudo para essa pessoa você ajuda você empresta dinheiro você empresta até o carro você ajuda essa pessoa quando essa pessoa precisa mas essa pessoa por causa da inveja mesmo você ajudando essa pessoa essa pessoa ainda continua te diminuindo em público diante das pessoas é porque a inveja está muito forte e você tem que tomar cuidado José sofreu por causa da inveja Jefité no livro de Juízes sofreu por causa da inveja Jesus sofreu por causa da inveja então vigie ore a Deus repreenda todo o mal porque a inveja das pessoas quando está muito forte essa inveja não é de Deus vem do maligno e se você estiver também com o sentimento de ter inveja de alguém procure tirar essa inveja da tua vida porque não é de Deus quem é que vai te dar as coisas é Deus quem vai te abençoar é Deus se Deus abençoa alguém Deus vai te abençoar também agora o principal aqui desse vídeo é toma cuidado com pessoas com inveja de você porque inveja já está se tornando muito forte e poderá prejudicar você vigia se inscreva nesse canal comente compartilhe dê um joinha e que Deus possa abençoar a tua vida grandemente em nome do Senhor Jesus Deus abençoar a tua vida Deus abençoar a tua vida Obrigado.